Então, você pegou o dedo do esforço do cara, sempre você faz a pressão na nuca do cara, forçando, lógico, para o cara andar para lá. Outra coisa também, quando você já faz o início de um estacionamento, antes da outra mão entrar, a outra mão, com certeza, já está levantada. E antes de qualquer coisa, porque você só colocou uma mão, o cara também, antes de fazer... Olha só, quando você chegou em cima do cara e já fez a pressão, lógico que o cara já vai começar a aliviar a mão, entendeu? Porque o cara, quando ele começa a fazer essa força para baixo aqui, você avanza o seu joelho, entendeu? Que aí diminui essa força, que se o seu pulso estrangular, ele está fazendo essa força aqui, para defender o estrangulamento, porque se a outra mão entrar, de querendo ou não, ele vai ter que fazer essa força para baixo. Então, diminui essa força, tá? O topo dele fica alto. Eu posso, que às vezes eu faço, é subir aquele joelho lá, também. Dando mais brilho para mim, mais incômodo para ele, né? Mesmo assim, ele vai tentar se arrumar, às vezes indo para frente, até chegar no peito do meu pé, no meu pé, no meu calcanhar lá, vai, vai. É uma condição que eu acho, quando ele chega nessa condição aqui, ó, eu posso colocar no outro, no meu pé, tá? E de novo, olha lá. Fechei. Nessa condição aqui, eu posso ir para o bloco direto. Ou planejar ir para as costas direto. Porque, se eu estou com o braço reto, já estou na altura certa, já pisei, eu posso tirar o cara do chão. Tá? Nessa situação aqui, eu indo para o bloco, ou não, mas é uma possibilidade muito grande de você escorregar para levar o cara. Entendeu? Ah, mas ele vai rodar para lá, então não vai, porque ele vai rodar em cima. Por eu estar com esse braço aqui, ó, atravessado, é um braço delaçado, mesmo ele virando aqui, ó, que é o errado, o cara vai tentar passar a pena. Não vai bater na lata, não vai bater em tudo. Então, quando ele vai virando, isso, quando vai virando, você se afasta do cara, abrindo o braço do cara. E outra coisa, não precisa passar a pena, você quer chocar de lado. Ok? O braço já está aqui, você ainda não deu a posição de pegar o braço. Nesse lance aqui, você pode ir lá na mão do cara, mesmo ele vai depender, não? Tá bom? Porque você vai querer puxar o braço. Outra vez, você, se você abrir, você solta. Se não, você avança o seu joelho de baixo na mão do cinto. Jovem de novo, por causa da perna de baixo. Tá? Vai ao calçado na mesma situação. Entendeu? Todo mundo, quando você já faz aqui, eu quero só. Só para só. Vamos lá. Você não pode perder essa travessada. E não é que não, tá? Porque aqui, eu levanto, o dedo do cara. A lógica, você não pode deixar ele posturar, porque se você ficar lembrando, postura, ele vai lutar. Tá? De novo. O que eu estou fazendo aqui, é uma condição de luta de trabalho de perna na terra. A perna na terra, não tem que gravar o cara, ele vai lutar, não é só pegar assim. Por enquanto. Agora, olha só. Nossa, tem que chegar lá melhor aqui. Quando você finca a mão do soco, e você faz essa pressão aqui, forçando o cara lá, é lógico que ele vai fazer uma força ao contrário da minha pressão. Viu? E eu... A possibilidade de eu levantar e trazer ele é muito grande. E até futuramente, se eu quisesse pegar um arco de flecha do outro lado. Mas não é intenção aqui agora. Quando você faz isso, o amilocro, só de eu tombar aqui, eu estou todo livre ainda, eu estou laçado o braço do cara. Eu posso soltar a minha mão. Pegar, ou ficar aqui. Mas eu falei, eu não puxo o amilocro, deixa eu ver isso. Bom, e eu fico aqui. Se ele me jogar para lá, eu vou pegar. Se ele me jogar para cá, eu vou pegar. Se ele me jogar no lugar nenhum. E essa mão aqui, eu não preciso puxar, já falei, não precisa puxar. Entendeu? Ah, ele vai defender, vai defender. Não, ah. Eu perdi. Mas eu lavar. Até agora, no pescoço dele. A vara é alternada de novo. Assim. Entendeu? E aqui, muito puxinho. Gira para lá, não é o ideal para ele. Gira para lá. Gira para lá. De novo. Porque todo o procedimento foi ainda da... Essa travessa de baixo. E daqui sai muito estrangulamento, tá? Ainda na chave do braço. E ainda, se ele tentar... Uma das coisas que mais o cara faz aqui, ó. É tentar passar para o cima. Porque a mão dele tá lá e empurra lá. Eu ainda tô na jogada. Ele vai para o cima, mas o gancho tá lá. Eu trago ele no colchão, tirando a base da pele e jogo ali de novo. Então, o nosso é o seguinte. Para nós, a gente chegar na finalização, fiz a pressão, agonçou. Pisou, cheira o cara no chão, tá? Piso aí no colchão, tá? Situação 1, tá? Situação 1. Vamos colocar duas situações para a cabeça. Chegou aqui, a cara vai colocar um no seu joelho, normal. Abriu. Subiu em cima do joelho. Pronto. Tá todo em cima de você. Vou trazer ele para mim. Se quiser, pode até vir na parte. Pode acontecer de novo. Situações de luto. Ele não vai deixar eu pegar o joelho, não. E, às vezes, ele nem tá com essa mão livre desse nó. Ele tá dependendo ao extremo. Ele tá aqui, lá. Então, eu tô no controle do gancho. Pronto. Então, vamos pegar dois a dois desse lance. Depois, a gente vai fazer o outro.